O funcionário de um posto de combustíveis foi morto a tiros. Isso ocorreu aqui no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Olha a imagem do momento em que um ciclista chega, um motociclista chega, o carona salta rapidamente, armado, e sai em perseguição ao frentista que foge, tenta fugir para o outro lado da rua. O desobramento desse caso aí, enfim, vou chamar agora contra a redação os detalhes. Um corre-corre em plena luz do dia no local de trabalho do frentista. Olha só, ele está ali abastecendo o veículo, chegam os dois bandidos na moto, ele já desconfiava e sai correndo para tentar escapar dos tiros. O bandido sai atirando pelas costas, atravessam a rua aí, a dupla fugiu do local. Isso fica na rua Barão do Amazonas, aqui na zona leste da capital gaúcha, Coelho. Bairro Jardim Botânico, luz do dia. Infelizmente, a vítima, o Gelson Andreata Mello, 28 anos, tinha antecedentes por tráfico de drogas em 2016. A polícia acredita que ele tenha sido executado isso aí, com toda certeza os indícios de acerto de contas, né Coelho? De dívida do mundo do crime, porque ele já percebeu o perigo, tentou escapar, mas não foi rápido o suficiente. O tráfico é apontado aí justamente pela motivação principal desse homicídio, dessa execução, porque os bandidos fugiram sem roubar nada do posto, se aproximaram e está aí a correria, o Gelson tentando escapar, mas já tinha se envolvido com o crime. No crime a gente só coleciona inimigos com ele, não há amizade, não há, enfim, cooperação no mundo do crime. É um tentando tirar o outro da frente para expandir território, para expandir poder, expandir, tentar ganhar mais dinheiro. Está aí isso aí que acontece com quem se envolve com o tráfico de drogas. É, eu acho assim, Chamalho, a competitividade é algo que é legal, até a página 10 desse livro, né, um livro grande, 300 páginas. Depois vira ganância, vira rivalidade, vira inimigos, inimizades. Os caras são capazes de matar, pega uma obra e mata alguém por vingança, devido a esse espírito em que o ser humano está tão mergulhado, né. Na fim de ano a gente faz reflexões da vida, o que valeu, o que não valeu no ano, né. Essa competitividade, ela é boa em alguns aspectos. Sim, claro que é, né. Quando é saudável, quando é por coisas dignas, construtivas. No tráfico de drogas não tem nada construtivo. Só constrói aí, é o poder de quem está no topo dessa pirâmide. Quem está embaixo, como em todas as grandes corporações, legais ou ilegais, paga a conta, é a ponta mais fraca da corda. Quem cai primeiro, quem morre primeiro, que nem o soldado. O general está sempre lá protegido. Agora o soldado é o primeiro que morre numa guerra. Isso vale para o tráfico de drogas, vale para qualquer situação social. Vale empresas, vale no seu grupo, na sua corporação, no seu bairro, enfim. A elite está sempre protegida. Está aí o exemplo de ontem. O absurdo que foi a decisão do ministro Marco Aurélio Mello em soltar uma decisão num canetaço ali, uma liminar, provocando a possibilidade de soltar 150 mil presos em todo o Brasil. Olha o tamanho da irresponsabilidade de alguém que é um ministro do STF, que está lá desde 1990. Foi colocado lá pelo pilantra Collor de Mello. Estão entendendo? O exemplo não vem da elite brasileira, não vem da política, não vem dos partidos. Tu tem uma ilha ou outra ali de lógica, de coerência, de honestidade, pessoas bem-intencionadas. Claro que tem em qualquer corporação. Mas a política só fomenta o que há de pior nas pessoas. Está aí o exemplo. O resultado está na população, sem emprego, sem trabalho, sem educação. A educação no Brasil é triste, é ridícula, é absurda. Os jovens não são estimulados a estudar. Vão para onde? Para o crime organizado, porque ele ganha dinheiro rápido. Compra o cordão de ouro dele, compra o celular da moda e vai tirar onda com as garotinhas. A vida dele é isso. Ó, visão curta, estreita.